Boas malta, bem-vindos aqui a mais um unboxing, à semelhança do vídeo que fiz com a geleira da GearBest que me enviaram. Vocês não me deixam de dizer GearBest, eu tenho de dizer GearBest, não me deixam de ser Tuga, vocês são terríveis. Vou fazer o unboxing no carro, uns vou fazer em casa, outros no carro, consoante o tempo que tiver e o tipo de material que for. Eu vou escolher assim para não ser sempre a mesma coisa. O que é que eu vos trago hoje? Trago-vos o ELM327, é um unboxing simples, rápido, porque isto só vem nesta embalagenzinha de plástico. E o que é que ele traz? Traz apenas o CD para se quiserem instalar no PC e traz o módulo OBD. Este é aquele módulo que se mete na ficha OBD e depois através de Bluetooth, como a aplicação, por exemplo, a Torque, ele dá-nos todas as infos que o carro marca. Eu até posso vos mostrar aqui que eu ando sempre com um telefone velho no meu carro, em que, por exemplo, ele marca a temperatura d'água, a admissão. Podemos escolher outros valores. Aqui eu tenho, por exemplo, o consumo instantâneo e a média. Aqui tenho mais outro menu com a pressão do turbo, o vácuo, a temperatura de intake e a temperatura d'água. E depois tenho aqui um menu geral onde me dá a rotação, a pressão do turbo, a velocidade, a temperatura da admissão, a média de consumo. Não sei se conseguem ver bem. Dá-me todos estes dados em tempo real. Eu vou andando e o carro vai atualizando constantemente estes valores. Isto serve para as pessoas picuinhas como eu, que gostam de estar sempre a ver aqui os dados todos. E serve também para, por exemplo, eu tive agora um problema nas minhas férias, em que o meu passado CC acendeu-me uma luz. E aqueles carros novos, diz logo, avaria de motor, dirija-se à oficina. Bem, já estava quase para morrer. E este programa também dá para ver uma coisa, que é a leitura de erros. Eu fui ver o erro que era. Era um erro que me dava da EGR. O que é que aconteceu? Com algum buraco, alguma trepidação, alguma coisa que eu não notei, a ficha da EGR soltou-se. Estava a fazer ali um mau contacto, como originou o erro. Vi com o programa o que é que era. Fui lá e encaixei a ficha. Passou-lhe o erro, passou-lhe a avaria, não foi preciso ir à oficina. Este módulo é dos novos. É bastante mais pequeno. Eu vou vos mostrar aqui o meu antigo, para vocês terem a noção. Olhem a diferença. É menos de metade. Dá para um, dois, três. É três vezes mais pequeno. E é uma leitura bastante mais rápida que este meu módulo. E está à venda na Gearbest, sensivelmente, por 5€. Deixa-me encaixar aqui de novo. 5€. Ou creio que com o desconto que se comprarem por o meu canal, há de rondar 4€, 3€ e tal, 4€. Se mandarem vir por Espanha, não tenham problemas, porque não para na alfândega, não parem lá de nenhum, vêm direto da casa. E por 5€, seja para vir algum valor, seja para pagar algum erro de última hora, por 5€, 6€, vá a 7€ no máximo, porque há lá mais modelos. Se vocês quiserem outra cor, mais compridos, mais curtos, eles têm lá mais modelos. Eu recomendo este, porque é, efetivamente, o que eu uso. Eu tenho um igual no meu Passat, tenho este mais antigo no meu Toledo, mas como serve bem, não vale a pena estar a mudar. Mas este é mais pequeno. Quem tem ficha OBD, mais aqui ao pé das pernas, que é o caso dos Passats, a entrar e a sair, aquele módulo comprido poderá ocupar mais espaço e a gente bater lá com o pé. Com este não temos esse risco, ele fica lá enfiado e mal se nota. Mal se nota. Tá, pessoal, na descrição eu vou deixar o link do produto, se quiserem ver mais informações, mais coisas que ele faz, consultam lá. Tá, malta? Fiquem bem, espero que curtam, partilhem, subscrevam. Plantaformas estão aí na descrição. Fiquem bem. GÁS!